Música 1, 2, 3, 4 Fala pessoal do Youtube, é Carlos Fernando chegando com mais um vídeo para vocês Estou trazendo aí no canal um vídeo sobre SEMU O que é o SEMU? SEMU é o emulador do Nintendo Wii U para PC Nintendo Wii U, que vai rodar praticamente jogos como Mario Kart Super Mario World 3D Mario Maker e vários outros Mas infelizmente ainda não conseguem rodar Pokémon Tournament Não conseguiu rodar ainda O meu ainda não conseguiu rodar New Super Mario U Mas eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês a última versão que saiu agora Que é a 1.6 Ele deu uma melhoria bem significativa nos Flamers do jogo do Mario Kart Vamos testar o Mario Kart O Mario Maker E o Mario World 3D Beleza? Só para a gente ver se realmente teve uma melhora em Flamers Porque já rodava eles Mas bem mais lento E agora eles prometem que vai rodar mais suave e mais rápido Então vamos lá para o teste do emulador Espero que vocês gostem Trouxe para conteúdo de curiosidade E para quem tem um PC mais potente Pode estar jogando Eu sei que com certeza Super Mario World 3D Vocês vão poder jogar tranquilo Inclusive já tem até vídeo aí no canal Sobre esse jogo Jogando ele Sobre o Semu Mesmo assim Enfim eu não tinha feito ainda Então já peço aí Contando com vocês aí Pelo seu joinha Não esqueça de se inscrever Você que não é inscrito Você que é inscrito Muito obrigado Por assistir o Carlos Senado Então vamos lá Ver o Semu Executar o Semu De começo da história Eu vou deixar o link aí na descrição Para você baixar ele Apesar que ele tem o site dele de graça Mas eu vou deixar o link do site Para você estar clicando E indo até o emulador Para baixar Com mais facilidade Beleza Então vamos lá Ele está aqui instalado É bom sempre que você instalar ele Você pôr ele Clicar nele Pôr propriedade E pôr ele compatível Com executar como administrador Isso sempre é bom Você vai executar ele Certo? Está aqui E essa é a interface do emulador Estando aqui É bom você Um site que eu vi Fala para você Em gerenciadores de arquivos E em detalhes E vir aqui no Semu E clicar com direito E pôr assim Definir prioridade Aí você põe alto Diz que ajuda a melhorar o desempenho Sendo que para mim Eu não notei muito isso não Certo? Estando aí você abrindo ele a primeira vez Você vai ter que configurar O controle Vai ter que vir aqui Opções Input Aí aqui você vai estar De Snape Você vai pegar e pôr o seu controle Que você tem aí No caso do meu ele conheceu o teclado E o controle do Xbox Aí depois você só vai selecionando E clicando nos botões que você quer Que seja em cada opção Aqui é a alavanca Analógico para baixo Analógico para cima Analógico para a esquerda Esse é o analógico do lado direito Esse aqui é o direcional Depois disso tudo você salva e fecha Esse é o controle Certo? O que eu fiz aqui? A primeira vez que eu mulei ele Eu notei que ele estava mais lento Aí eu marquei Essas duas caixinhas aqui O ENABE VERX CAST E o ENABE COMPRESTEXTURA Estava marcado Eu marquei essas outras duas Que melhorou bastante o desempenho Do Mario Kart Então vamos testar primeiro O Mario Kart Certo? Eu vou deixar ele na janela Para a gente ver os Flamers rodando aqui Certo? Então vamos lá Jogar Mario Kart Nintendo Wii U Jogar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 rodando lisinho deixa eu ver o que foi, deve ser esse debug aqui desmarcar isso aqui desmarcar isso aqui desmarcar isso aqui porque talvez uma configuração de um jogo não serve para o outro agora vamos ver ele estava rodando leve na versão 1.5.0 ainda não tinha testado ele nessa 1.6 vamos ver se agora com aquela outra configuração que eu fiz ele vai rodar mais leve super mario 3d world oh vamos ver se agora corrigiu o problema do som e aí 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 Vou ter minha outra versão da 1.5 Essa 1.6 para o Mario 3D não está bom não Não está legal não Vou tentar a outra aqui Que ele rodava liso nela Cadê ele Acabei de restaurar ele Aqui Essa versão aqui O Mario 3D 3D World roda legal Então por isso que é bom você Você nunca Baixar assim Deletar de uma vez Se você baixar uma versão nova Teste primeiro todos os jogos que você tem E ele vai executar nessa nova versão Porque talvez Algum vai executar e alguns não Então aí você deleta o jogo antes de testar Aí depois você fica rodado Que nem se eu tivesse Limpado a lixeira Eu não teria mais o SEMU Esse aqui Esse aqui o Mario roda legal Mario 3D World E aí E aí 20 minutos já o vídeo E aí E aí Super Mario 3D World E aí 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 Oh yeah, Mario time! E esse aqui roda legal, tá vendo gente, tá tudo ok. Moral da história, nunca delete uma versão de um emulador que você tem que funciona com as suas ROMs, assim que baixar a versão nova, antes de testar todos os jogos que rodam na nova versão. O filmino deleta né, vamos ver o filmino e jogar um pouquinho e já finaliza o vídeo, mostrando um pouco do emulador SEMON, até então eu tinha feito só jogos, nunca tinha falado sobre ele, configurar assim, deixar o link pra tá baixando ele, beleza? Tchau! 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 Então, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Tá aí gente, é o Super Mario World 3D rodando no SEMU, só que aqui no meu, a versão que ele tá funcionando bem é a 1.5.6D. Tá rodando a 30 Flamers, não sei porque que tá rodando a 30 Flamers, porque ele já rodou melhor em outras versões. Então tá aí gente, aí você vai mexendo no emulador, configurando, vendo qual que é o que ele vai rodar mais rápido a configuração. Tá dando lag, né, tá travando. Vai testando e configurando ele, qual que vai rodar melhor. Aqueles vídeos que eu fiz do jogo, foi nele, no emulador, no SEMU. A versão que eu usei era, não lembro qual que era, sei que era anterior a essa e tava rodando melhor. Super Mario. Super Mario não. Super Mario World 3D. Tá dando uma quebra de fama. O gráfico tá muito bonito gente. Tem uma coisa errada. É isso aí gente, só pra conhecimento mesmo do SEMU. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. Você que é inscrito, deixa o seu like aí pra ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Com certeza eu vou estar acompanhando, sabe, o SEMU. Eu vou estar sempre acompanhando, assisto essa aí versão nova, a partir dessa última agora que foi a 1.6.0. Eu vou estar fazendo o vídeo e vendo se realmente eu estou trazendo melhorias para nós gamers que usam o PC, né. E tem aí a chance de estar jogando o Wii U no emulador. Então um abraço. Lembrando de novo aí, é muito importante o seu like, o seu joinha pro canal. Deixa aí. E você que não é inscrito, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.